Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer cobogós de MDF Vocês devem estar se perguntando o que é cobogó Na verdade cobogó é só um nome mais chique para tijolo vazado Sabe aqueles tijolinhos que tem uns furos decorativos Exatamente para dividir ambientes, sim, pois é Isso são os cobogós Esse balcão de tijolinho aparente eu fiz para dividir a varanda da lavanderia Porém, a lavanderia sempre fica um pouquinho mais bagunçada Sempre tem coisas mais cheias Então minha mãe queria dividir o ambiente mais ainda Tampar um pouco mais a visão dentro da lavanderia Então eu resolvi imitar esses tijolinhos vazados, porém com MDF Para começar, o que eu fiz? Eu imprimi esse molde num papel e recortei Aí eu resolvi passar esse molde para o papelão Aí ficou mais fácil, porque como o papelão é mais grosso Dá para passar o lápis por dentro e só riscar o molde rapidinho Depois de desenhar e passar o molde para a placa inteirinha Eu fiz os recortes com a serra tico-tico Mas para a serra da tico-tico entrar dentro de cada folhinha da flor Eu fiz um furo com broca antes de fazer os recortes em todas as folhinhas Para a serrinha da serra tico-tico poder entrar e fazer o recorte Depois eu comecei a serrar com a serra tico-tico Eu escolhi um modelo que tem muitas folhas Então demora demais, a mão dói Demora muito mesmo E no início você não vai ter muita prática Você vai achar que você não vai conseguir Mas depois ao longo do tempo que você for fazendo Você vai pegando mais prática e mais firmeza na mão E aí você vai fazendo rapidinho Mas mesmo assim demora bastante Depois de todos os recortes feitos Eu precisei lixar para tirar todas as rebarbas Lixar é rapidinho, não tem erro não Só tirar as rebarbinhas e tá ótimo Eu não queria deixar com a cor do MDF, que é marrom Então eu resolvi pintar de amarelo Só que gente, dá para vocês verem aqui Que o meu amarelo ficou bem fechado Ficou mais um tom ocre do que amarelo mesmo Por que disso? Porque o MDF já é marrom Então a cor não pegou direitinho Se eu tivesse dado uma mão de branco por baixo Essa cor ia melhorar bastante Ou então eu poderia ter comprado o MDF já branco Porque ele já existe também Ele é um pouquinho mais caro Só que como eu não imaginei que eu ia pintar de amarelo Eu resolvi comprar o cru mesmo, com a cor dele normal Depois que a tinta secou A gente vai para a instalação Ô mãe, como que chama esse trem que eu coloquei aqui para instalar? Na hora de fixar ele no lugar Na hora de pendurar ele lá em cima do teto Eu usei essas braçadeiras de nylon Então eu fixei essas braçadeiras na madeira lá em cima Uma de um lado e outra do outro lado E como eu cortei a chapa de MDF bem certinha Olha só, aqui embaixo ele ficou bem firme Então não precisou de eu fixar embaixo Só para vocês terem uma noção Essa placa de MDF de 9mm custou R$70 Porém, eu dividi ela no meio praticamente Para poder encaixar aqui no meu espaço Gente, essa foi só mais uma ideia que a gente teve Para dividir o ambiente sem gastar muito E uma forma reversível, né? Porque se você quiser depois pode tirar essa placa Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E me seguir nas redes sociais Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau!